Aqui a sofrência é com o TD, Denis e Jorge Você me envolveu e eu aceito Mas não há dúvida a respeito Meu futuro não define com você Eu sou um rascunho em suas mãos Nunca fui programação no seu dia de amanhã Anda na contramão seus sentimentos Corredindo com os meus Vejo que não há tempo e nem saída Pra reverter, tô decidido Você me deu motivo pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Uma roda da de pinga Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-d Corredindo com os meus Vejo que não há tempo e nem saída Pra reverter, tô decidido Você me deu motivo pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda da de pinga Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda da de pinga Numa roda da de pinga Numa roda da de pinga